Aqui na Marraia da Oiticica, aqui, as comatãs, olha o jeito aí, olha aí, olha aí, olha aí Avorossada na quintura aí, olha aí, bicho Aqui é peixe, olha, pulando, olha aí, olha aí Peixe demais, Marraia da Oiticica, Jucurutu, Rio Grande do Norte, olha aí Olha aí Olha aí, as comatãs, pulando aí, olha a barragem aí, olha aí Olha aí, olha aí Aqui é peixe, olha lá, a natureza, viu? A barragem da Oiticica, olha aí, olha aí, bichão aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Lindo, é lindo uma coisa dessa, viu? Corimatão, a zona aí, a barragem da Oiticica, Jucurutu, Rio Grande do Norte